Oi pessoal, esse é o Elas na Ciência. Hoje vamos até a Palmeira das Missões conhecer mais uma professora da UFSM que contribui para o campo científico do país. A doutora em Medicina e Ciências da Saúde, Loiva Beatriz Dalipiani, é a nossa convidada de hoje. É líder do Núcleo de Referência em Estudos do Envelhecimento Humano e suas principais pesquisas são voltadas aos idosos em contexto nutricional. As minhas pesquisas, então, são a partir de temáticas sobre a situação alimentar e nutricional dos idosos, gerando conhecimento sobre o estado nutricional desses idosos, déficits ou adequações e inadequações alimentares, sobre sarcopenia, obesidade sarcopênica desses idosos, condições de saúde, de atendimento de idosos em diversos municípios. E mais atualmente, então, eu tenho trabalhado também com enfoque para o potencial inflamatório dessas dietas. Então, o quanto essas dietas podem gerar uma cascata inflamatória e comprometer o envelhecimento bem sucedido desses idosos, bem como acarretar o desenvolvimento de várias outras doenças que acabam comprometendo ainda mais a qualidade de vida desses idosos. Então, a gente está focando bastante sobre a questão desses alimentos, utilizar mais frutas, verduras, mais gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras boas, diminuir a quantidade de carne vermelha, usar mais grãos integrais. Então, é esse foco agora que a gente está trabalhando mais para conhecer esse potencial inflamatório das dietas. E também, a partir dos projetos de extensão, a gente consegue colocar para os alunos a possibilidade deles interagirem. Então, no caso, com a população idosa, seja em lar geriátrico ou mesmo idosos da comunidade, de terem uma escuta qualificada, de aprender com eles e de saber que o que eles fazem e que eles mantêm-se ativos, isso ajuda muito no envelhecimento bem sucedido. Meu envolvimento, então, na ciência, se deu nesses 12 anos de UFSM, que foi a partir da implantação, então, dos laboratórios, dos grupos de pesquisas, que a gente começou a trabalhar, então, na investigação científica. Mas, por outro lado, eu devo dizer, assim, que toda a minha trajetória de pesquisa, ela se dá ou se faz no cotidiano, né? Ou seja, é resultado dos meus trabalhos no ensino, na pesquisa e na extensão, que agora, então, a gente consegue fazer pesquisas junto à comunidade. Eu trabalho com pesquisas epidemiológicas, né? E é onde eu consigo trazer e incluir a comunidade nas pesquisas e também fazer extensão a partir das práticas nossas de graduação. Tenho, durante essa minha trajetória aqui de 12 anos, fui coordenadora do curso, participo, obviamente, do colegiado de nutrição, do departamento de alimentos e nutrição. Participo de dois grupos de pesquisa, né? Um sobre envelhecimento humano, um núcleo de referência em estudos do envelhecimento, e outro, então, dos estudos de alimentação e nutrição, né? Participei também da gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região. Depois, participei também da área técnica de nutrição, junto ao INEP, por um ano. E participo, então, do Conselho Municipal do Idoso, que é de Palmeiras das Missões. Faço parte, então, da diretoria, né? Então, são, basicamente, são as atividades e participo, obviamente, como parecerista de revistas científicas, nacionais, internacionais e de conselhos editoriais de revistas. Loiva começou sua trajetória quando a nutrição era uma área nova no Brasil. E, por isso, sua jornada possui grandes marcos. Eu, assim, gosto da minha trajetória porque eu tive, eu fui pioneira em entrar num curso que estava iniciando, né, que estava sendo implantado em 81, e depois fui a primeira professora nutricionista a trabalhar, então, no curso de nutrição da UFSM. Eu faço ciência a partir da minha prática do ensino, pesquisa e da extensão. Eu fiz a graduação em 81, comecei em 81, na Unijuí. E, quando eu comecei, esse contexto, a área de nutrição, é uma área que demorou a aumentar, como aconteceram com outros cursos. para terem uma ideia, então, quando eu entrei em 81, no Brasil todo existiam 30 cursos de nutrição. E, no Rio Grande do Sul, apenas 4, sendo uma só da Universidade Federal. Então, esses cursos, né, a velocidade que eles aumentaram foi, assim, uma coisa exponencial, né. Então, depois que eu me graduei, depois que eu me formei, os cursos, assim, avançaram de uma forma, numa velocidade tão grande, que as universidades tiveram uma emergência de contratação de docentes, né. Então, se tu me perguntares agora, tu sempre quis ser docente, eu vou te dizer que não, que não era o meu sonho que eu imaginava. A docência entrou na minha vida a partir do momento que eu me formei. Eu fui trabalhar num hospital como nutricionista clínica e lá eu tive a oportunidade de supervisionar uma turma de alunos, né, como professora substituta que fui convidada. E, realmente, assim, eu fiquei impregnada com aquela vivacidade, com aquele interesse investigativo dos alunos, com a possibilidade da gente poder avançar, né, e ter alguém pra discutir e outras pessoas pra questionar. Então, a partir desse momento, eu vi que era uma área que, realmente, eu tava gostando muito. E aí foi que, então, eu fiquei no hospital de 89, nossa, desculpe, de 86 a 89, e depois de 89, então, eu fiquei 20 anos na Unijui como professora concursada, né, então, trabalhando na área clínica. E aí, sim, a minha área de excelência, a partir do meu doutorado, foi com o envelhecimento humano, né, Então, a capacidade de trabalhar com esses idosos me fascinou demais. E aí, então, sim, em 2009, a UFSM abriu o campus, né, em Palmeira das Missões. Então, eu fui trabalhar, fui concursada e fui trabalhar, então, em Palmeira das Missões, né. Então, nesse contexto da abertura da universidade em Palmeira, o contexto todo no país já era diferente, né. Então, a gente já tinha mais de 391 cursos no Brasil e tínhamos 25 cursos no Rio Grande do Sul, né, e que ainda depois aumentou mais. A professora acredita que a pesquisa estimula o desenvolvimento humano e que as mulheres são parte essencial dessa construção. A participação das mulheres na ciência, no meu caso, por área de nutrição ser majoritariamente composta por mulheres, né, eu não tive a dificuldade que áreas como, por exemplo, mulheres engenheiras tiveram, são áreas mais hards, né. Então, eu sempre tive professores, tanto homens quanto mulheres, mulheres que me incentivaram muito, né, em toda a minha trajetória e é isso que eu passo fazendo, né, pros meus alunos também, né. Então, eu enxergo, assim, a pesquisa como uma possibilidade, né, de retiradas de qualquer sombra de ignorância dessas pessoas, né. Então, a pesquisa permite isso, que tu tire toda essa poeira da ignorância, né, e que se abram pra possibilidades diferentes e que não existe um jeito só de se fazer. Então, às vezes as pessoas insistem na solução de algum problema do mesmo jeito, mas, às vezes, pode estar de uma outra forma. Então, as pessoas têm que se abrir, né, e os resultados de pesquisas são o que são, dão o que dão, ele é um resultado. E é isso que a gente estimula os alunos, né. Mas eu quero dizer que, principalmente, o que eu vejo como mulher na ciência, eu tenho, assim, sou, posso depor, né, que eu estou vivendo isso numa região que é um interior do Estado e que possibilitou a essa região de Palmeiras das Missões um grande desenvolvimento, que foi quando a UFSM abriu o campus em Palmeiras, em 2006, um dos objetivos era isso, a interiorização da universidade, que foi outra ação desbravadora, como o professor Mariano já fez quando instalou em Santa Maria, né. Então, essa luta continua forte, né, na UFSM. E a gente vê, assim, o quanto mudou, né. A gente vê os alunos que muitas vezes se centraram e nos relataram que o maior sonho da vida delas era, talvez, casar, né. E agora a gente vê essas mesmas pessoas, mulheres, né, meninas, mulheres, com mestrado, doutorado, indo para o mundo. E casando não, afinal, né. Mas a gente vê, assim, na prática, eu sou testemunha do quanto a universidade desenvolveu e está desenvolvendo essa região. Adoramos conhecer a trajetória da professora Loiva e o quanto ela tem contribuído na área da saúde, especialmente na denutrição. A gente volta na semana que vem com mais um Elas na Ciência. Até lá! Tchau! 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 Tchau!